Essa é mais um do Vaqueiro Léo Guerra Despreta com carinho pra toda rapaziada Que gosta de vaquejar e de tomar uma cachaça E bota coca com pintura pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu só quero curtir com a galera E dessa festa eu só saio de amor Isso é Léo Guerra, menino O Vaqueiro chegou E bote uma cachaça porque hoje eu estou afim O Léo Guerra é show Bote uma dose pra menino, outra dose pra mim E a gente vai beber, vamos extravasar Esse é o nosso dia, é fim de semana A gente tá no clima, isso é legal Ninguém vai passar mal E bota coca com pintura pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu só quero curtir com a galera E nessa festa eu só saio bebo E bota coca com pintura pra ela E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu só quero curtir com a galera E nessa festa eu só saio bebo E o copado desse swing É meu parceiro azul da gladista É o rei das pegas É pra tocar nos paredão O Vaqueiro chegou E bote uma cachaça porque hoje eu estou afim O Léo Guerra é show Bote uma dose pra menino, outra dose pra mim Que a gente vai beber, vamos extravasar Esse é o nosso dia, é fim de semana A gente tá no clima, isso é legal Ninguém vai passar mal E bota coca com pintura pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu só quero curtir com a galera E nessa festa eu só saio bebo E bota coca com pintura pra elas E põe aí na conta do vaqueiro Hoje eu só quero curtir com a galera E nessa festa eu só saio bebo Essa é mais um do Vaqueiro na Guerra Escrita com carinho, tá toda apadeada Que gosta de vaqueiro e de tomar uma cachaça